Olá pessoal, hoje a gente irá gravar um vídeo do jogo da garrafa Eu tô aqui com a Esté, lembrou dela? Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai jogar o jogo da garrafa E quem vencer vai pagar... E quem vencer vai pagar uma prenda na festa Quem vencer? É, não, quem perder vai pagar uma prenda E quem ganhar vai ganhar uma bala, pronto É, é o que a gente tem em casa Aí a gente vai começar Vai começar agora Eu vou ter que segurar aqui com a mão esquerda Então se tampar a câmera não tem problema não Não, bota aqui Não, aí vai batendo o celular Assim, ó Vamos Eita, minha garrafa morreu Vai ser, quem acertar duas... acertei uma Quem acertar duas... na verdade melhor de três De quatro Não, de três, melhor de três É quando você acerta duas vezes seguidas e você ganha Se o outro acertar tem que decidir quem vai ganhar Se tiver um barulho aí atrás não tem problema não Vamos Mais uma rodada Eita, eu tô quase ganhando Se eu acertar essa eu ganho Ah não, tudo isso que era três Melhor de três é quando você acerta duas vezes seguidas Ou quando... Ah, foi? Então, quem ganhar agora vai decidir que vai vencer Ah, meu Deus Não Não, mais Ah Eu tô caindo o negócio aqui Agora eu vou pegar a balinha pra Esther e ela vai ficar feliz Eu vou gravar a balinha também A balinha tem que ser merecida Eu vou derrubar essa garrafa Ó, pessoal Não tinha bala na geladeira não Então eu vou dar esse isqueiro de dedo aqui pra Esther Esther já tá esperando aqui Então, amor, isqueiro de dedo Obrigado Ah Gente, dá um like e curta no canal E se inscreve no canal de Esther também Então, tchau Então, tchau, pessoal